E aí, tá achando que é só vocês, olha pra você ver, olha pra você ver, ninguém quer ficar a pé, irmão, tá doido, o bagulho tá doido pro lado de cá, tá, autogiro tá ao fundo, ó, ninguém quer ficar a pé, nem neguei a mais de duas horas aí no poço pra chegar aqui na ponta aqui, ó, a fila de moto, tá porra, mano, ué, ué, cê tá doido, olha. E aí, começa lá na cidade grande, acaba repercutindo aqui na cidade pequena, galera, ó, poço de gasolina, pingo d'água, ó, fila, tem gente saindo do Karatinga e Patinga vindo abastecer em pingo d'água, porque ela já acabou, tá aqui, ó, fila de carro, congestionamento aqui já, ó, aí, carro de placa de Patinga, caminhão, Isso aí que dá, ó, aí a galera aqui em Patinga ajudando, ó, tomar metex, vamos ajudar aí o acampamento aqui em Patinga, galera. Tchau, tchau.